Nesse vídeo, Izumi e eu vamos continuar a nossa saga em tentar zerar todos os capítulos de The Mimic. Se você tá curtindo essa série, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. E se você ainda não assistiu a primeira parte, vai tá aparecendo aí no card pra você assistir. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Capítulo 3 Ah, contém luzes picantes, não, piscam. A minha adicção não me deixa falar. Peraí, mudou uma coisa, mudou os gráficos. Tá vendo que agora as partes mais distantes tá embaçado? Pra mim não tá. É que você tá no automático, não tá? É, eu tô no automático. Peraí, eu tô no automático. Eu tô no mínimo. Não, eu não tô no automático. Eu botei no manual e botei no máximo. Parabéns. Pra mim tá no mínimo, por isso que eu não consigo ver. E aqui subiremos. Se eu subisse um negocinho desse na vida real, eu caía. Ah, eu caía com certeza. Ou batia a cabeça. Pensei em crambos. Ó, água. Caraca, eu achava que dava pra entrar aqui nessa água, não dá. Ué, isso aqui não parece uma água, não. Parece petróleo. Nossa, mas realmente não dá pra ler isso aqui. Apaga, Luiz. Apaga, Luiz. Dá a mãe bem pouco, sei que aproxima muito a cara do bagulho pra conseguir ler. Uma garota solitária escondida do mundo. Com ela apenas amigo. A boneca feita... Preguiça. Ah! Olha o que emprestava essa luz. Não nem funciona, né? É. Olha aqui. Olha pra trás. Essa luz nem funciona, né? Ó, tipo... Merda. Tá tudo escuro de qualquer jeito. Não tem nada. Volta. Um bicho bateu na porta. Na moral. Se acalme, jogou a briga. Hoje eu não lembrava dessa porra, né? Não. Opa. Um bicho. Ai, esse som alto. Eu acho que ele fechou a porta. Tem... Tem coisa aqui. Parece uma senha. E é uma senha. Você tem memória boa? Um P com três graços, um T com dois graços, um quadrado circular e um quadrado com três pontas. Ai, caralho. Uxi! Ai, que Deus do céu. Então foi isso que meus amigos falaram naquela época? Ai, mano. Eu não tinha visto, na moral. A dos... Vocês falaram, ó, o bicho aqui. A tradução do negócio é igual de ser pé de cabra, tá pau de cabra. Ah lá, os papos. Cadê o pé de cabra? WTF? Mudaram o lugar. Ixi! O que foi? O Michael Jackson tava aqui. Aqui. Girou o negocinho da mão. Ah. É os três graços, o T com dois graços, o quadrado redondo e o quadrado de três pontas. Ai, meu pescoço virei muito rápido. Pau de cabra. Na moral, agora eu entendo o que o meu amigo falou naquela época. Porque eu não tinha visto, eu achei que ele só tava delirando mesmo. Ai, olha pra trás. Porque eu tava aqui, ó. Agora, tu prefere um pão de cabra ou um pau de dragão? Meu Deus. Opa. Ixi. Põe ele ali. Peraí. E, Michael, beleza? Dá pra chegar perto dele, ó. Acho que ele deve ter uma hitbox que mata. Ele tem um sorriso amigável. Oito, sete, quatro, nove. Foi assim que eu consegui. Eu acho. Ele não vinha, não, mano. Mudaram isso. Ele só ficava parado aqui. Peraí, é oito, sete, quatro, nove. Tá piscando. Ah, é você. Eu tô com susto mesmo, viu? Eu amo tomar susto. Agora, a gente vai ter que ficar nessas luzinhas, passando de luz pra luz, que o Michael Jackson vai tentar nos caçar, hein? Ah, então igual aquelas estátuas. Olha ele lá no fundo. Eu não tô vendo. É, tipo as estátuas, só que agora a gente dá pra saber onde ele tá. Ih. Ele tocando Biwa. O moleque é bom, né, Biwa? Eu gostei da musiquinha, até. Eu tinha ouvido isso da última vez. Tem puzzle? Ah, precisa tirar o bagulho da mão. Precisa. Tudo precisa tirar uma coisa da mão. Aqui, ó. Espada. Que a gente usa ela de ponta cabeça. Por quê? Não sei também. Interrompemos o vídeo pra avisar que temos camisetas à venda no Roblox. Cada um com um estilo diferente. Um com a logo maior. Outro com a logo menor. Um é do fã do Galaxy. E outro é do fã do Izumi. Você pode comprar a camiseta a partir do link da descrição. Sem mais delongas, voltem pro vídeo. Porque sabe aqueles assassinos que fica com a faca virada pra trás? Por que que a Biwa tá flutuando? Então, eu só vi isso agora. Eu ia falar isso. Eu tava esperando você falar. A gente vai ter que ir na direção que ele foi. Ele tá vindo. Ai, tô vendo. Ó, ele vai mudar de direção. Ó, tem que pegar a Blaze. E... Ai, esse barulho. Cadê? Tá vindo, hein? Oh, meu Deus. Mas essa Biwa flutuando também tá foda, hein? Você viu? Tem uma mão, na verdade. Uma mão? Uma mão da Biwa? É, tocando a Biwa. Aham. Tem uma mãozinha flutuando, tocando a Biwa. Isso eu não vi. Olha ele vindo. Olha lá, ó. Ficou, ó. Ah, eu vi. Eu vi com os olhos. Eu acho que é por isso que tá flutuando. Um espírito tocando, sabe? Interessante. Oh. É isso. Caímos no buraco. No buraco moiado. Eita. Aham, não tô enxergando nada. Tem petróleo na parede, ó. Cá mesmo. Oxi. Ah, véi. Qual é? Dava pra se esconder atrás dessas coisas. Ué, dá. Só que dá pra ver quando você chega perto. Porque é transparente. Então. Ai. Ih, as mãos. Suas mãozinhas, véi. Tudo malipcioso, mano. Quer passar a mão em nós. Mal sabem elas que eu tenho dono. Passamos. Muito isso. Nem perdi vida. Eita. Eita. Pó. Oh, oh. Oh. Tu tem uma bunda, vi... Eita. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. aqui ó a borboletinha fica aqui em cima agora que eu reparei não dá pra pular eu vou pegar a uma butterfly mal ovão a árvore selada guarda muitos segredos e vamos ficar reparando agora nessa árvore árvore cerejeira é mesmo é a mesma que tava lá naquele coisa se lembra e é verdade tá tudo vermelho de mesculação aqui alguém virou mocinha e meu pc travou a tv tá ligada mostra que o filme filme branco é o filme branco tem nada é tem que entrar nas portas achei achei a lâmina lâmina blade exato é um vírus mesmo ou aqui tem uma chave o que tem um corpido falta a flor porra de esclarecada aqui ó pega a flor amarela aqui uma rosa pra você aqui ó uma pra você também mas ele faz um barulhinho quando você pega verdade e tudo aqui é feito de areia caiu o morfim é qualquer item que pega verdade mas eu só tá isso aqui por que agora percebi agora percebi não é quando a gente pega quando a gente pega algum item a música de fundo que tava lá crava a gente e e e e e A música trava. Entendi, que da hora. Ó, uma porta do Johnny, ó. Sei lá. Não vou nada. Vou escolher, porque nem dá pra fazer nada ali mesmo. Então... Que isso? Que isso? O copete apareceu na minha cara. Ah, eu te esqueci. Eu esqueci disso. Você tomou um susto, imagine aí. Eu derrubei o mouse da mesa. Aqui, mó distraído, só. Atenção nos passos, né? Quando a gente corre da... Quando a gente corre da passos, né? Tem alguém carinho aí, mano. Ih, ela é bonita. Não acho que ela é muito bonita, não. Olha. Olha lá fora. Não acho não. Uma árvore lá fora. Porta fechada. Pior que esse eu nem tomei susto. Eu tomei não, porque eu já sabia. Esse eu lembrava. O resto eu nem lembrava, não. Ah lá. Ah lá. Corrompido. Eu tenho um corrompido na minha mão. Será que dá pra botar? Então tem que ser um corrompido específico. Não deixa. Aqui tá a parede de pegla. Tem picareta? Ó. Tem uma chave, sério. Tá mesmo. Uma rosa e uma borboleta. Dá pra tentar. Tocar. Ó. A gente tem que tocar um sinos, né? Sinos. Sinos. Tô ouvindo. Só que tem o Janyo aí, ó. Ô, Janyo. Corre do Janyo. Aqui, ó. Sininho. Corre. Ai. Virou pro meu lugar que eu. Mano, eu tô achando que essa Minecraft tá tentando dar zoom toda hora. É, eu achava que tinha como dar zoom. Não tem jeito. Ah, consegui achar um. É porque tem um jogo aqui. Tem um jogo aqui no Roblox. Ixi. A perofobia. Dá pra dar zoom. Ela tá em cima da mesa. Ela bugou ali, mano. Ela tá bugada. Ah, tem que pegar alguma coisa nela? Sim. Não fica nas costas dela. Ah, ainda bem que ela não tá andando. Faltou não algum sino. Ah, tem. Dá pra abrir o armário. Dá, tem alguns que dá. Acho que é pra se esconder. É, pode ter sim. Mas vai que tem um sino dentro. Boa. Achei o último. É, foi. O espírito de Mihari está desbloqueado. Ela se moveu. Está desbloqueado. E agora? Ah. Só ir nela. É que ela tá bugada lá pra pegar. Como um espírito. Assim, ó. Você tá louco? Você é um assassino. Você é um assassino. Exatamente. A gente tava assando os sinos. Por que a borboleta branca é um espírito e a borboleta preta é corrompido? Isso pra mim é racismo. Eu tô com corrompida aqui, Ana, minha irmã. Vamos levar esse corrompido pra igreja. Ixi. Ô Johnny. Ô Michael Jackson aí, beleza? Tudo bom, Maquinha? Eu tô com o patroa. Eu só vou... Só vou pegar essa chave aqui e vazar. Pode ficar aí dormindo. Não tem nada pra fazer. Vamos embora. Aqui não seria o mesmo lugar? É mesmo. É o mesmo lugar. A gente voltou pro mesmo tanto. Não tem nada pra fazer, né, aqui. Acho que essas portas tem... Nem tem nada pra fazer. Aqui tá diferente. É... Normalmente. É... Os quadros... A gente vai agora. Tu não me assusta, Michael Jackson. Tu não me assusta. Tá, agora é que eu leio um postinho. E mais água. E mais não enxergo. Epa. Tá, pô. Tá, pô. Virou uma centopeia. Ah, tem que ficar indo de luz em luz de novo. Ah, vai ter uns totemzinhos. E peraí. Eu vou notar esse jogo, porque tá muito alto. Eu venho a centopeia. É. Ai, cara. Deu uma rabada. Enfim, tem esses totemzinhos aqui, ó. Tem que tirar a luz da mão. Tipo, você tem que fazer uma ordem certa. Tá, foi. Ih. Ah! Ai, morri. Morri também. Eu tenho que deixar aí o totemzinho tem que ficar verde. Eu vi outro totem lá pra frente. É só a centopeia de Chernobyl, vão chegar perto de mim. Ai. Esse gemidinho aí. Eu gostei. Por que gostou? Achei o que eu posso. Por que é que tem uma letra japonesa? Não sei se é japonesa ou se é outro língua. Que é uma carinha feliz. Ai. Quase que eu tô numa barra. Uma rabada. Tô aqui. Minha vida tá vermelha. Eu mal tô. Ai, foi, foi. Só vai clicando que nem louco. Pronto. Ok, temos... Nossa, agora que eu vi a minha querida japonesa para essa carinha mesmo. Achei, achei. Pra criar esse desse... Ai! Pra criar esse desse... Desse aspecto aqui, ó. Aqui. Bem aqui. Ai, ai. Exatamente aqui. Ih, eu te já vi, tem aí. É. Tô ficando clicando igual um doido. Pô, tô com coisa da mão. Bem. Ai, foi. Foi. Morri. Ai, quase que eu morri. Ah, achei. Tipo um cracudo. Pedra em pedra. Ué, teleportei. É, o teleporte aqui pra frente. Você passou direto, senhor. Esses são meus fantoches. Também seus antepassados que não consegui ler. Dá? Ó, dá pra voltar. Você paga. Os outros não tavam, agora dá. Você paga por seu... Agora eu sou Michael Jackson andando de ré. Não lembro. É o amigo. Samuraizinho. Não, não é samurai. É outro. Outro nome. Estamos em casa. Acho que não é nossa casa. Tem a leve... Tem a leve... Tem a leve... A leve... A leve impressão de que não é nossa casa. E aí E aí Se inscreva no canal.